Hoje nós vamos aprender a fazer um arranjo de flores tropicais para sua casa e quem vai nos ensinar é o Éder. Então, Éder, o que nós vamos precisar para fazer esse arranjo? Então, nós vamos fazer esse arranjo, nós vamos precisar de um cachepô, um cachepô de cerâmica branco, é a gila, brotos verdes para dar vida, o musgo para a gente cobrir aqui, as estrelícias e o cipó emborrachado e para fazer a base, o jornal. E por onde a gente começa? Então, nós vamos começar pela base, nós vamos colocando aqui o jornal para dar aqui uma sustentação para a nossa gila e nós vamos colocar então a argila, mais ou menos aqui na altura da boca. Nós vamos colocar mais jornal para prender a argila. E aí nós vamos usando, o jornal é uma coisa que a gente sempre tem bastante disponível. Então aqui, olha, nós já temos aqui uma base já firme e agora nós vamos colocar o musgo. Vai dar uma escondidinha. Dá uma escondidinha. Deixando apenas a argila amostra. E esse arranjo é um arranjo de canto, Débora. E aí nós vamos colocar aqui então as estrelícias agora. Como é um arranjo de canto, nós vamos usar sempre o número ímpar de flores, tá? É um segredinho, tá? Então nós vamos usar aqui cinco estrelícias. Eu vou dar uma entortada aqui, dar uma enrolada, né? E aqui eu venho colocando, ó, na argila. As minhas estrelícias. Aí coloco pra cá, enrolo. É pra dar uma... Tá natural, né? Senão vem muito, assim, industrializada. E aí essas envergadas dão pra ela movimento. Então na hora de fazer um arranjo desse tipo, tem que ter muita criatividade. E bom gosto também. Bom gosto. Até, né, pra separar, inclusive pra escolher os produtos, né? E agora o detalhe, por exemplo, como enrolar, aí já são detalhes que já aprendem com a prática, né? Do dia a dia. E aí as pessoas vão fazendo e aprendendo, né? Como você falou que é um arranjo de canto, a altura das flores faz alguma diferença? Então, a questão aqui do tamanho das flores é em proporção à peça. Eu sempre digo que nós temos que deixar a flor, no mínimo, duas vezes o tamanho da peça, justamente pra poder ter essa harmonia. Agora eu vou colocar a nossa última estrelícia, né? Já usei as quatro, agora é a quinta. Essa aqui eu vou colocar mais baixa. Corta aqui com alicate, né? Dou uma entortadinha aqui, pra ficar bem natural. E jogo aqui pra finalizar. Então, eu estou dispondo elas em posições diferenciadas, né? Pra não ficar parecendo de mentira. Embora ele seja artificial, mas assim, pra dar essa disposição diferenciada das flores. Na hora de escolher as flores, isso faz alguma diferença? Porque a gente vê algumas flores muito artificiais, né? E aqui não está aparecendo, aqui elas são artificiais. Então, o que a gente pode fazer na hora de escolher? Tem todo tipo de flor, né? Tem flores, por exemplo, que são mais caras, tem flores mais baratas, tem flores mais próximas do natural, tem flores que não são. Eu acho que pra cada medida, pra cada situação, tem um produto especial, né? Não precisa ser nada caro, mas tem o bom gosto de saber, por exemplo, pra que vai se usar pra escolher aquele produto naquele momento adequado. Agora nós vamos colocar aqui um cipó emborrachado, pra dar leveza e sofisticação, porque é um arranjo exótico, né? É um arranjo tropical. Aí a gente vai pegar aqui esse cipó aqui e dar uma enrolada, né? E eu vou prender aqui atrás. Aí eu prendo isso aqui, dou um movimentozinho, né? Pra que ela fique bacana, tá vendo? Corro aqui mais um aqui, dando uma enroladinha. Prenso aqui atrás, ó. E aí eu dou uma enrolada aqui, ó, na frente aqui, pra dar essa sofisticação. Caim, tá vendo? Olha lá. Esse cipó, ele é interessante justamente porque ele dá esse movimento, né? Pro nosso arranjo. E agora, por último, nós vamos colocar aqui uns brotos verdes pra criar o foco vegetativo, pra ficar bem natural. Aí eu dou uma cortadinha aqui, dou uma amassadinha e preencho aqui atrás o verde. Porque o segredo do arranjo é ele ser feito com folhas verdes. Porque as folhas verdes é que dá o ar de natural, né? Então aqui, na hora de criar o foco vegetativo, eu espalho aqui as folhas, jogo pra todos os lados. Porque aí ele acaba, né? Tendo aí essa ideia de verdadeiro. E por fim, nós vamos usar aqui o musgo pra cobrir a nossa argila que não pode aparecer. Outro truque. Outro truque, né? A argila, ela no finalzinho aqui do processo, ela tem que ser bem escondidinha pra que as pessoas achem que o nosso arranjo é natural. E tá pronto? Pronto. Rápido, simples. E prático. Esse arranjo aqui, o natural, você sabe dizer qual é o valor que ele ficaria? O arranjo tropical é um arranjo um pouco mais caro, né? As estrelistas e tudo. Então, o arranjo natural fica em torno de 200, 250 reais. E esse permanente? Esse permanente, ele fica em torno de 150, um pouco mais em conta. Mas ele fica... Fica bem interessante, fica bonito, ele faz às vezes, né? E dura muito tempo. E pra gente manter esse arranjo, o que é preciso fazer? Pois é, o segredo é sempre estar ali dando uma manutenção. Nunca deixar ali abandonado, né? Porque senão depois fica difícil de remover a sujeira que acumula. Então o segredo é sempre, uma vez por mês, dar uma espanadinha, dar uma limpadinha. E não deixar a sujeira acumular. Aí você vai ter um arranjo por muito tempo.